E aí, tudo tranquilo? Mais um Drops aqui do canal Atualizo. Afinal, como fazer para entrar no chat da Nubank? Pessoal, é muito simples. Eu vou abrir aqui a telinha da Nubank e vou te mostrar direto a tela do meu celular. Pessoal, olha só. É só clicar naquele ponto de interrogação entre aquele olhinho e aquela pessoa. Clicou no ponto de interrogação e entrar em contato. Já o primeiro botão cinza que aparece lá embaixo. Vamos clicar ali e conversar pelo chat. Pronto. Agora é só entrar em contato com a Nubank através do chat e responder qualquer dúvida que tu tiver sobre algum procedimento dentro da Nubank. Eu espero que vocês tenham entendido e que eu tenho te ajudado nesse vídeo. Se sim, deixe teu like, se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.